Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu amarei um vídeo canal Eu estou com o tio aqui, na calma Manda um oi para o pessoal Tem outros ainda? Oh, é você! Eu estou feliz que você está aqui Você está na hora de me fazer o todo o Nicktoons line-up Com minha ingenuosa Toontwista 3D Animation Creation Engine Registered Trademark Eu vou controlar todos os aspectos de seus putrid cartão de vida Com a безопасidade de esta mesa É simples, realmente Você vê que tudo acontece aqui, aqui, aqui O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não está tão perto, eu estou com o cargo aqui Eu te pedo que você parar este instante Aqui, aqui, aqui! O, 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 o... O, o o, o o o, o是什麼? O, o Você não tem o seguinte O que vocês lêem? Bom! Ou? Eu pediope ouber mesmo No cartão. First, go ahead and give it a title. You can change how it looks later. When you're ready to roll, just click action. When you're ready to roll, just click action. When you're ready to roll, just click action. Olha o tio, olha! O tio! O tio! Mostra! Olha! Olha aqui! Olha, está vindo! Escolha corretamente, e você estará bossando tudo em não tempo! Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Aqui, olha! Maravilhoso! Agora, adora alguns carácteres por clicar no botão de atores! Aqui, clica... Aqui, olha! Aqui, olha! Vou tentar pegar este... Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! O tio, olha que legal! Click to add that character to your scene! You can add more characters, or click on props! Voila! Um... Os... Tem... Um... Um... A CIDADE NO BRASIL